Os smartphones continuam isentos de PIS e COFINS até dezembro de 2018. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e faz parte de uma política para tornar mais acessível os celulares inteligentes. Para ter acesso aos benefícios tributários em vigor desde 2013, os aparelhos devem custar até R$ 1.500, atender as definições tecnológicas estipuladas pelo governo e disponibilizar aos usuários um conjunto de aplicativos produzidos aqui no Brasil.